e começando mais um vídeo já deixa o like inscreva no canal ativa o sininho chegou um cara esquisitão aqui já deixa o likezão como é que é o papo e não entendi nada eu vou bem essa morte eu queria saber como é que que negócio como é que como é que o que que negócio deixa o cara calma 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 eu fui na outra favela na de lá e ele recebeu o embalo começou a me xingar e me recebeu no embalo entendi entendi está estressado para caralho é isso eu queria pintar essa moto aqui pintar de que cor vermelho azul verde como é que é vermelho de vermelho ficar bonitão caralho é isso então tu roubou para pintar a moto é isso caralho é isso que você vai fazer o que com ela manicure não entendeu eu agora não entendi não fala a palavra certa fala a palavra certa caralho desmanchar essa moto aqui essa bomba acho que desmancha essa bomba aí é caralho aí que que a gente ganha com isso irmão a parte de vocês mas qualquer nossa parte quando se desmancha o pneu o motor vamos fazer o seguinte você vai dar o motor e o pneu e você fica com o resto pode ser traz ele aí traz ele aí vamos conversar direitinho aqui chega aqui chega aqui deixa a sirene aí ficar vendo nossa arma aí não ué 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 oxi vai lá irmão sobe aí caralho então se chegou na outra favela lá os cara te meteu bala me meteram bala em mim me humilharam me xingaram caralho que favela é essa doidão é aquela ali da frente cara eu não sei como é aquela ali da frente a do borel chega te xingaram por que irmão porque eu perguntei onde é que onde é que desmanchava e eles começam a me xingar oxi aí é foda irmão aí te meteram a bala e me expulsaram de lá me expulsaram de lá caralho teve que ficar do puto né irmão eu fiquei triste cara porque na outra cidade não é assim na outra cidade os cara recebe a gente com balinha com chocolate ai tipo Uber né velho é com maior amor do mundo maior amor do mundo pode crer caralho os cara chega toma balinha aguinha para comprar as paradas aqui é assim que os cara faz é assim que os cara faz para ganhar cliente pode crer caralho na outra cidade tem essa favela na outra cidade eu trabalho lá nessa favela essa lá é a Turquia faz lá lá é a Turquia tem lá é a Turquia você tem tanto que daqui fosse tanto que aqui por a mesma coisa essa a se o que for o mesmo jeito ocular é a 댕 local tem uma daquele negócio ali não é da cádresso IIIIIIIIIIIII e caralho caralho ta informante arrombado oi caralho bota o tema botão a última bota o tema vai 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 que que isso é Porque lá na outra cidade é do mesmo jeito, ele está copiando. Tu é investigador, caralho? Levante a mão aí, irmão. Olha o Gema, olha o Gema, olha o Gema, olha o Gema. Traz isso aqui para o canto, traz isso aqui para o canto. Chega aí, chega aí, caralho. Vem, vem Piquin Blider, vem Piquin Blider, vem, vem, caralho. Que parada é essa aí, tio? Tu está apontando ali e falando que ele é baú, irmão. Eu falei para você porque lá na outra cidade é do jeito. Para aí, para aí, para aí, para aí. Explica para nós direito essa parada aí, tio. Deixa eu só fazer um bagulho aqui. Calma, calma, sem bater, eu quero só saber o porquê, irmão. Pode revistar, cara, não tem nada, acabei de chegar. Acabou de chegar, investigador? Não, não sou investigador não, cara, eu quero ser o maior traficante que tem nessa cidade. Que isso? Pegando o info das nossas favelas assim, irmão? Você vê tanto que eu quero ser o maior, que eu cheguei e roubei essa moto de início. Acabei chegando e roubando essa moto aí. Então se roubou, como é que tu roubou? Está sinistrão mesmo no roubo? Roubei ele, eu desci um cacete nele e roubei a moto. É isso, caralho, aí eu tô vendo disposição, hein, caralho. Ele quer ser traficante ou ladrão, irmão, não entendi. Ô, dois, eu quero ser o maior da cidade, eu quero ser o chefe do crime. É isso, caralho. Você quer ser o bicho doido então? Que porra. Você quer ser o bicho doido então, caralho. Eu quero ser bicho doido, eu quero roubar tudo aqui na frente. É isso. Você quer pegar todos os favelas pra tu, não é isso? Eu quero pegar... Não, a favela não, a favela não, porque eu não gosto de favela. Eu gosto mais de favela também. É o cantinho aí. Caralho. Caralho, é isso. Você entrou aqui, já jogou lá lá. Eu gosto de vasinho, eu gosto de ficar bebendo uma cervejinha, comer um churrasco. Tô ligado, tô ligado, mas aqui na favela também tem. Eu vi ele comendo churrasco e eu fiquei com vontade de comer um brigadeiro. Você quer dois brigadeiros, irmão? Eu tô ligado. Eu adorei ele, cara. Ele comendo churrasco e eu quero comer um brigadeiro. Mas aí, como é que tu sabe que tem um baú ali em cima, irmão? Eu vou igual a outra cidade, que é a Turquia. Que porra de outra cidade é a Turquia, irmão? Que é a Rio de Janeiro, cara? Você foi em outro país, Turquia, é isso? É, lá no outro país lá, que é a Turquia. Tá estranho esse papo seu, irmão. Cara, é porque... 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 Eu vi numa cidade chamada Tom. Não sei o que vocês vão falar. Não. Japão. Já misturou o Japão com a Turquia. Todo país, vai. Eu cansei de lá. Por quê? Porque lá é muita bagunça. Turquia, cara. E tu lá foi o chefão? Tu foi o chefão? Lá, cara. Lá eu xingava a polícia. Eu matava bandido. Matava a polícia. Matava tudo que entrava na minha frente. Porque eu sou perigoso. Você é perigoso, caralho? Eu sou perigoso. Eita, caralho. Eu pego droga, levo pra um lugar pro outro. Se a polícia me parar, eu desço bala e roubo a viatura deles. É isso, caralho? É isso. Ai, bicho doido, hein, velho. Pabllo Vittar ainda na frente deles pra eles estarem se sentindo humilhados. Porque Pabllo Vittar, cantar Pabllo Vittar na frente deles é humilhante. Porque eles não gostam de Pabllo Vittar. Eu tô apaixonada, né? Meu Deus do céu. É isso, caralho. É igual tipo assim, ó. Eu vou fazer a simulação. O policial tá aqui. Eu vou chutar a faca nele. Ele vai cair no chão igual bosta. Eu vou chegar lá e vou cantar BTS. Pabllo Vittar. É isso? Pabllo Vittar. Então vai, começa a cantar. Você matou o policial, começa a cantar. Vai, pode lutar. Pabllo Vittar mal. Vendo a mente do meu corpo sexual. Minha boca... É isso, caralho. Pabllo Vittar igual. Pabllo Vittar igual. Pabllo Vittar. Pabllo Vittar. É isso, caralho. Aí sim, porra. Caralho. O meu terno aqui, ó, tá cheio de drogas. Pede me pegar aí no meu... Uau, uau, uau. Eu te revistei e não tinha nada? É, então você revistou direito. O cara tem que ter botado uns bolsos falsos aí do terno. Eu botei no bolso. Dá licença aí pra não... Não, porque só eu sei onde é que tu... Você não vai conseguir achar, é ele que guardou, porra. É, só achar pra achar, ele é inteligente pra caralho. Cara, botou por dentro do terno, cara. Agora que você me desaljema, eu só vou pegar aqui e vou usar, quer ver? Que isso? Aí você bateu numa outra ficante da cidade, carai, você é doido, porra. Você é doido, cara. Você é doido? Discute com ele, irmão. Discute com ele. Como é que seria isso aí? Você é doido, ou BTS? Um fãzinho do BTS. Isso. Continua, carai, vai. Você é fã do BTS. Você é fã do Pabllo Vittar e canta vai passar mal. Vai passar mal. Já viu? Falei que ele é fã do Pabllo Vittar. Tira o gema dele aí. Pode tirar o gema, cara. Só dá humildade aqui. Tô de boa, irmão. Só tá. Só para, né? É que você chegou numa cala ali do baú, né, irmão? É fã. Deixa eu fumar um beck aqui. Pode crer, irmão. É isso. O que é essa, carai? Quem fumou já tá doidão. Já tá doidão, irmãozão? Fumam, irmão. Carai! É isso, cara. Se chegar tanto, tá estranho, irmão. Let's go. Let's go. Let's go. O que que tá acontecendo? É isso, irmão. E o negócio da moto ali, como é que vai ficar aqui? O que eu vou fazer com aquela bomba lá? Então, irmão. A parada é o seguinte, velho. É que nós não mexemos com isso, tá ligado, tio? Tristeza? Onde é que mexe com essa bomba? Onde é que mexe com essa bomba? Eu quero sumir com essa bomba aí, senão o dono vai vir atrás de mim e eu vou ter que matar mais um e eu não quero matar mais um. Ué, mas tu não quer ser o chefão do crime, carai? Eu quero matar mais dois. Entendi. Aí sim, pô. Tá com medo do dono da moto, carai? Tem que passar ele, pô. O dono da moto pra mim é um bostinha que fica dentro do bueiro. É isso, cara. Ninguém chega aos meus pés. Só você aí. Você vai falar pra ele. Só eu que cheguei os seus pés, irmão? É só você que tá com essa arma aí que chega com medo, cara. Ah, tá. Entendi, entendi. Carai, que moleque esquisita. Mano, da onde que sai essas peças, velho? Eu não faço essa ideia, velho. Meu amigo. Cabecinha de ovo doido da porra, velho. Cortei com um presente pra você. O que que tu tem pra nós aí? Vai. Como é que manda? Ué, com a mão, porra. Tira do bolso, pá. Mas eu não sei, cara. Mandar com a mão. Entendi. Mas exclusa o braço, tá ligado? Ah, aprendi a mandar com a mão aqui. É isso. Vê se chegou aí. Porra nenhuma. Agora? E agora? Agora sim. Da onde que pegou isso aqui, irmão? Tu é ladrão, hein? Peguei emprestado ali do... Um rapaz ali que me emprestou lá numa lojinha de coveniente. Eu pedi emprestado. Ele não deu. Eu peguei e roubei dele. Carai, tu é ladrão, irmão. Agora sim. Eu falei pra ele. Falei bem assim pra ele. Cara, eu tô precisando. Tô na situação difícil. Eu quero ali comprar os negócios dos meus amigos. Eu não sei o que que eles fazem, mas eu quero entender o que que eles fazem. Ele falou. Não, você é muito vagabundo, ladrão. A sua roupa não gostei. E eu fui lá e meti a facada, né? Ele peguei tudo. Eita porra. E assim, carai? Uhum. Ele só... Ele só... Ele tinha esse dinheiro todo? Tenho? Tenho, sim. Ah, porra. Aí tá comendo... Tem pai ou irmão? Eu não, cara. Acabei de chegar na cidade, cara. Cara, entendi. Eu conheço um cara que eu achei que era teu pai, tio. Agora eu vou comer um brigadeiro aqui pra me relaxar. É, tem que ir no hospital, pô. Olha o olhinho indo pra cima. Cuidado, vai virar, carai. Tem que ir no hospital, irmão. Ixi, eu tô procurado. Aí, agora saiu. Agora eu não tô mais procurado. E como é que você sabe? Vamos lá. Porque eu... Acabou de chegar uma mensagem aqui do meu celular, no meu WhatsApp aqui. Ué, mas você deu seu número pro polícia? Não, cara. Eu falei assim pra ele. Cara, você é tão vagabundo que você pega meu número aí e manda o número da sua mulher pra mim. Eu falei bem assim. Isso, carai. E não é que ele mandou o número da mulher dele, mandou o nome da mulher dele. É Maria dos Anjos. Maria dos Anjos? Maria dos Anjos. Tu tem coragem de pedir o nome da mulher dos outros mesmo? É, eu sou da policial. Então pede desse menor aí que esse daí tem uma que é gata, velho. Eu não gosto de pegar número de mulher de bandido. Eu só gosto de pegar mulher de bandido. É isso, é isso, carai. Só pode policial. Aí sim, carai. Aí tu sabe, irmão. Mas esse moleque é muito bom, a verdade não. Cara, deixa eu ver o que que tem aqui no meu WhatsApp. Eu acho que tem nada. Ninguém me manda mensagem. Carai, tá, tá, tá foda, irmão. Acho que só mulher do policial. Acabou de mandar mensagem aqui, ó. Você tem um encontro comigo hoje às 9 horas lá em casa. Leva ao canizinho. Eita, pô. Já tá avançada assim, carai. Carai. É bandidinho. É isso, carai. Isso é bandidinho, irmão. Boa. É bandidinho. Não confia em mim ou não, meu brother? Ué, botei duas para na tua mão aí, irmão. De graça ainda. Então é porque você conseguiu. Exatamente. Eu vou trazer muita grana pra você. Se eu não trazer, depois eu te pago. Quanto que é de duas chavinhas dessas? Ah, para pra você é 30 mil cada, pô. Aí tá de sacanagem, né? Vai lá, cara. Eu tô ligado que você vai voltar aqui de boa. Vai lá, vai lá. Aquele cara da esquerda tá dando de doida ali, hein, chavo. Tá dando... Não. Ali, ali, ali. Vai tomar uma porrada aqui. Vai tomar uma porrada mesmo. Vai tomar o seco no olho. Fica vendo. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Meu Deus do céu. Vai desmaiar. Vai desmaiar. Vai desmaiar. Não, eu quero que se dane. É isso, cara. É a primeira coisa que ele tem, cara. Boa, boa. Ah, porra, moleque. Ele tá... Tá no tralo, gente. Cadê? Cadê? Aí sim. É isso, cara. Boa, cara. É isso. Enquanto a gente vai ali, já volta. Tu protege a favela aí, cara. Eu amo vocês. É isso, irmão. É isso. I love you, Shelby. É isso, cara. Ai sim, Shelby. Ué, você se ama? Cara, eu até vi. I love you, Shelby é forte. Não havia a parte do Shelby. Então, com a mega cara que tá deixando. Xingou, xingou. Xingou, xingou. Xingou pra cima, cara. Ué, ué. O que ele vai fazer? Ele vai voar. Ele vai voar. Ele vai voar. Fica vendo. No topo. Ah, porra. Caralho. Caralho. Eu era o popó. Esse maluco é mais ainda do que eu. Sinistro. Tá doidão, velho. E a boa primeiro ou a ruim? Caralho, a notícia é a boa. Vai. A boa é porque eu vim preparado pra dançar. Vai pegar ele. Qual que é a ruim? A ruim é que eu perdi tudo. A polícia te pegou, caralho? Me mataram. Eles não me pegou. Eles me mataram. Eu tô sentindo a dor na cabeça até agora. Ué? Como é que você te matasse tudo aqui, arrombado? Eles viram a dor na cabeça até agora. Ué. O doutor me encontrou lá sem nada. Controlar caidinho no chão. Durim, tim, tim. Entendeu, cara? A polícia começou a me xingar. Começou a me molhar. Já não gosto de polícia. Não esqueça de piso aqui. Vai tomar tudo de lado. Ou seja, é isso. Vai só tirar ninguém. Sério? É isso. Uma coisa eu vou falar pra você. Se você jogar mais no meu peito, agora eu não vou perder mais. Joga de um. É isso. Vai fazer um dedo pros caras ali? É. Porque esse assunto é pedido. Caralho. Agora é o seguinte então. Eu quero ver se tu é brabo, irmão. Aham. Não vai chegar nos dois ali. Aham. Aí eu quero ver tu botar medo. Eu vou estar do lado só ouvindo. Vai botando agora a cabeça aí. Você pensa que aqui é maluco. Você tem algum problema na mão, hein? Você tem algum problema na mão, hein? Você tem algum problema na mão, hein? Eu tenho porque eu taquei o dedo. Eu taquei o dedo na p***. Oó, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Abota o dedo pra mim, irmão. Vai toda a cabeça. Calma, calma, meu Deus. Ô, 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 ô. Pare de ficar batendo, caralho. Eu vou te pegar na p***. Eu vou te pegar na p***, atis, cara. Tu tá, não, eu vou te pegar aqui. Tá doido, caralho. Tu nem sabe quem é o que tá batendo e arrumpado. O que é que eu ia te pegar na rua aí, você vai ficar na rua. Você vai ficar na rua, hein. Ô, o que tá na quebrada não, irmão. Ele é daqui não, tio. Eu já não sei, vocês se viram aí, irmão, ó, eu não sei de nada, tio, dá ruim aí, para de dar soco, irmão, para de dar soco, irmão, aí, 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 você que pediu, você que tá pedindo soco, aí, 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 ó, ó, não sei de nada, irmão, pode, pode coisar, tio, só não me acerta, pode ir indo. O cabeça de pirulita aqui já pagou, é duas? Não, pode pegar, se correr, aí, aí, vai, aí, 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 bateu em mim, vai tomar bala. Puta que parida, não, não soco no ar, velho, caralho, você tá, porra. Fora do rolon. Vai rolon, tu pode bater, eita, pô, hoje, ele caiu. Puta que pariu, velho. As casas é 60 mil para cima, né? É, irmão, por aí, tio. Demorou. É, nós, irmão, tudo de novo, cara, tava pegando um info arrombado, já te falei isso, pô. Eu tô comprando o chave para poder conseguir o dia, já tô com 36 mil sujos. É isso, irmão, tá de boa e tal, tio. Hoje eu sou ladrão, artigo 517, a caixa... Achei que ia voltar, achei que ia voltar. Ó, a parada é o seguinte, ela vai chegar lá, tá ligado, no hospital. E aí, tu desenrola tudo que eu e você que tem que falar. Ah, boa tarde, bom dia. Opa. Fala aí, irmão. Oxi. Caralho, vai sim. Ô, doutor, então, eu e meu esposo, a gente queria marcar uma consulta aí pra ver, porque a gente tava com vontade de engravidar, tá ligado? Opa, como é ela que tá querendo engravidar, não eu. Não, quando um casal engravida, eles engravidam juntos. Ah, é verdade. Ah, sim, entendi. Foi isso que ela quis dizer. É, exatamente. Eu entendi isso também. É só pra quebrar o gelo, entendeu, doutor? É, ele é engraçadinho, doutor. Entendi. Aí, tá vendo o que tem que fazer? Você gostaria de marcar uma consulta pra engravidar, certo? É, na verdade, eu quero... Meu, é Clara Carvalho da Silva. Clara Carvalho da Silva. Sim. Então, eu vou estar entrando em contato com a equipe médica do hospital, ainda mais com a diretora, porque é ela que faz a função de obstetra aqui e a geriatra, né? Sim. E, no caso, ela teria que estar entrando em contato com você. Você poderia me passar o seu número de telefone, por favor? Posso, posso, sim. Vai ser agendada, já foi agendada, tá? A partir de amanhã, às 21 horas, você sempre fique atenta, que você pode receber uma ligação da diretora do hospital pra poder estar agendando a sua consulta e marcando o horário diretamente com ela, tá bom? Tá bom, então. Viagem é só pra pessoa fraca. Muito obrigado, doutora. Pessoa forte, pessoa forte, come pimento. Mas calma, irmão. Sabe por que é essa vitriagem, irmão? Ah? É que eu vou botar um filho dentro dessa barriga aí, caralho. Aí pode fazer que o tareca aprova. É isso, caralho, é isso, porra, né? Tu é médico? É, uai. Oh? Então tu dá o laudo? Dô. Como é que você faz o laudo, então, pra poder ter filho? Deixa eu ver, deixa eu ver como é o laudo. Oh, tira a mão, tira a mão, doidão. Não, eu quero ver se tem filho aí dentro. Não tem filho não, caralho. Calma, arrombado. Calma, calma. Sem encostar. Deixa eu passar a mão nela pra ver como é que ela é. Você vai tomar, você vai tomar, se encostar. Deixa eu ver, deixa eu ver o de baixo seu aí, deixa eu ver. Não, também não, também não. Deixa eu ver se pode fazer isso. Deixa isso aqui, caralho, deixa isso aqui quieto. Deixa eu ver se, uai, você não pediu o laudo, né? Não, não, mas não é assim que funciona esse laudo, não, caralho. Não tem um ver se o seu faz isso. Não, eu faço, ué. Quer ver? Mas é, tem que tentar, né? Quer ver? Vixe, cara, esse preço aí também sai. Mas tá de coça, uai. Quer ver de novo esse salsicho? Ah, tira a mão daqui, arrombada. Uai, eu sou médico, cara. Você é médico. Eu vou botar de novo, vou parar na tua mão. Você vai voltar. Cara, eu vou fazer uma pergunta pra você. E eu vou junto nessa vez. Vou ver como é que é teu trabalho. Depois eu vou fazer uma pergunta pra você. Hum. Eu tenho uma amiga, melhor amiga. Hum. Melhor amiga de A. Você sabe como é que é, né? Tô ligado, é. De amizade de hoje. Hum, tô ligado. E hoje, cara, é aniversário dela. E eu esqueci de mandar parabéns pra ela. Hum. E ela tá puta comigo. O que você acha que tem que comprar pra ela, pra ela melhorar a amizade comigo? Ó, sempre funciona, irmão. Comprar uma, tipo assim, um burquêzinho de flor. Tá ligado? Um chocolatezinho, irmão. Sem ficar aí. Não, você, não. Agora você tá me estressando. Ué, 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 ué. Como assim, ué? Você pensa que eu, bandido. Ah, na tua visão de... Ah, agora entendi, tá. Cara, eu sou bandido. É, tô ligado. É, bandido. Então, vamos nesse sentido aí, tá ligado? Então, ela tá putona contigo, é isso? Tá putona. Então, irmão. Rouba um celular e dá pra ela, caralho. É, só tacar pistola nela, não é? Rouba um iPhone. Rouba um iPhone e dá pra ela, caralho. É, só tacar pistola nela, não é? É, exatamente. Tem esse outro ponto, né? Mas você falou que você queria dar um presente. Não. Presente pra ela vai ser a pistola que eu vou tacar nela. É isso, caralho. É o quê? Então, é isso, irmão. Boa. Mas, aí, se tu jogar um iPhone na cara, tá ligado? Fala aqui, ó, roubei e toma. Aí, é outro nível também, tá ligado? Não, rouba dos outros da rua, com foto da pessoa ainda, caralho, na frente. Pronto, vou roubar de uma mulher bem gostosa. Aí, ó. É isso, caralho. Vai dar bom, porra. Vai dar bom. Confia, caralho. Vamos lá na sua favela, lá pra você passar o bagulho pra minha moto. Aí, tá foda. Então, mas você tá ligado que a gente veio de bike pra cá, né, irmão? Ele é de bike, cara? É, irmão, você vai ter que chegar lá de... Ali, ó, tem um ponto ali, é de carona, tio. Mas faz um suba, suba em cima um do outro aí. Não, não tem como, não, irmão. Ah, quem sobe em cima dele é só eu, tá ligado? É só eu que subo em cima dela, tá ligado, tio? Não, seja onde for, irmãozinho, ninguém sobe, não. Não dá, não dá, roubou. Ali, ó, tem um ponto ali, tem um ponto ali, ó. Vai lá. Puts, você vê como é que se rouba? Puta, aqui, vai dar merda isso aí. Eu não recomendo, não. Não, foi ideia, roubar de novo. Não, foi ideia, não. Nossa, você não aprendeu o dono ainda. Tem que parar. Tá, porra. Aí é foda, aí é foda. Não, bateu o caralho, porra. Você que bateu no meu carro, porra. Ih, Vascaíno do caralho, ó. Vascaíno é foda, mano. Ele tá lancando pra caralho. Porra. Aí, patrô. O Vascaíno é foda, mano. Calma aí, patrô, já fala com você. Já deixa eu resolver essa parada aqui. Não, de boa. Vale o teu tempo aí, batendo. Deixa eu falar com vocês dois. Calma aí, deixa eu falar. Quem que vai pagar o conselho do meu carro, com vocês dois? Eu vou quebrar você, viu? Se você gritar com ele, que eu vou quebrar você. Ele pegou carona com o cara e já tá... Já tá, porra. Cuidado, mas aqui, arrumado. Você vai arrumar meu carro ou não vai? Eita, porra. Caralho, botou moral no Vascaíno, velho. Deixa eu perguntar uma coisa pro seu irmão. Tu conhece o Thomas? Tu lembra do Thomas? Não? Não conhece ele, não? Então mostra pra ele ganhar o Thomas. Então o Thomas. Aí, ó. Eu vou deixar passar dessa vez aqui o seu arrombado. Mas a próxima vez presta atenção aí, caralho. Tá dormindo no volante? Acabou, passou um cara aqui xingando, velho. É isso aí. Além da indo do... Aí é foda, pô. O cara pegou... Pegou o carro contigo e não pagou, né, velho. Aí é foda. Eu não deixava não, irmão. Isso aí, isso aí. Seu carro é bom. Tá trancado, pô. Você quer fazer o que com o carro do cara, velho? Ué. Ah, você não vai? Ué, na frente do cara, velho. Vai tomar no teu cu, velho. Oxi. Caralho, na frente do cara, velho. Você vai dar fruta, velho. Que porra, pô. Não, você não deixou o dele aberto, ele é burro. Ah, não sei o que quer deixar. Eita porra, que louco. Tá quebrando teu carro ali, velho. Caralho, tu quebrou meu carro, seu arrombado. Caralho, deu várias mercudas, velho. Ah, isso vai dar merda ainda. Vai tomar. Ah, ninguém saiu, doidão. Que isso, doidão. Caralho. Pega, pega o cara aqui, pega o cara aqui. Vai levar no rádio, caralho. Vem, vem, vem. Alguém de carro, vem. Não tem ninguém de carro. Pega, pega. Todo mundo aqui na frente, ó. Na jugula, calma aí, calma aí que eu vou ajudar. Caralho. Meu amigo. O que aconteceu aqui, velho? Vai, deixa com os outros. Puta que pariu, velho. Enquanto a turma, sem entender nada. Caralho, que jugular, velho. O cara tinha uma, agora que vai acabar o outro. Caralho. O cara aqui atrás do cara, acho que esse cara vai estar na casa do caralho agora, velho. Não. Chama, chama, chama o médico, pô. Você vai ficar só olhando. Eu chamei, eu chamei, eu chamei. Ah, caralho. Esse cara já deve ter sumido. Ah, deve ter que ir pra praça. Pai, aquele carro vai dar pra achar, pô. Vai dar pra achar, vai dar pra achar. Tá vendo que é agora, velho. Ninguém deteceu nada. Foi na jugula do cara, velho. E quando a facada vem, não tem o que fazer. Eu fiquei esperado. Você tiçou, tiçou o cara. O cara já te deu uma, velho. Ele me mostrou que eu era o Thomas. Alguém com uma faca pra me passar um cocudo aqui na favela. O que é esse cocudo? É careca? É um cocudo careca enchendo saco. Pai, aí. Puta, que melhor. Alguém traz uma faca, pô. Cê demônio. O Zé roubou minha bicicleta, velho. Porque ela tava fechada. Você passou a trinco aí, ladrão. É, passou a trinco aqui, rapaz. O que é que é? Tinha um carro... Eu acho que ele não enxerga algumas coisas. O que é aquele idiota empurrando o carro lá? Aquele molequinho lá, ele roubou o carro. Ele tá quebrando o carro, ele já tentou roubar esse carro aí. Ele roubou o carro dali de dentro. E aí o dono dele, eu acho que é esse cara aí. É, senhor. Lancou o carro. Aí eu peguei pra ele, eu dei um esculacho nele, né? Eu falei, vai querendo ficar roubando o carro dentro da favela, rapaz? Aí ele falou assim, eu conheço o patrão, ele vai tirar você da favela. Aí ele subiu do carro e começou a socar o carro. É isso? Tô com fome e com sede, socorro. Deu treta você e o leão aí ou careca? Deu, ele é muito, muito, muito esquentadinho. Ih, caralho, e aí, ó. Como é que rezou vocês dois aí? Ah, e eu? E eu também sou muito estressadinho. Você é estressadinho. Pô, puta assim. Aí, ó. Caralho, que ninguém falou com você não, viu, leãozinho. Aí, ó, aí, ó. Ah, eu sei fazer melhor, eu sei fazer, eu sei fazer melhor. Então vai, então, quero ver se é melhor mesmo. Ih, polícia? Polícia, porra. É um lobinho, é um lobinho guará, é um lobinho guará. Você não passa de uma leoninha. Quem que é esse rolão, hein? Quem que é esse rolão? Ih, que papo é esse aí, ó, capacete? Golon, esse é o pai, eu já falei pra rapazes. Ixi, parai. Pelo jeito não, pelo jeito não, pelo jeito não, ó. Que porra é essa, cara? Ih, porra. Vagabunda, que sou eu, rapaz. Pai. Logo comigo, Mike Tyson, rapaz. Coitado desse moleque, que é de maiorzinho, vem já, mano. Eu acho que ele, o Zé Discuta, quem vai mais no hospital, porque não é possível. Caramba. Tem que ser, tem que ser otário pra ter um carro desse aí, você é roubado. E aí, o anão de jardim. Valeu, esfaqueado. Esfaqueado. Você não lembra, né? Você não lembra? GB, GB, tem corda? Aí sim. Bota, coloca na torre também. Coloca na torre. Já coloquei, já coloquei. Caralho, ficou boa pra caramba, velho. Boa, boa. Ah, vocês não estão falando de mim, não. É, agora que entra a polícia pra caralho aqui agora. Oxe, olha o bigodinho deles, tem bigode? Deixa eu ver, deixa eu ver. Fez hoje de manhã tomando café. E aí? A música bota, bota, fui eu que fiz por conta do bigode do menor. Exatamente, caralho. Ah, que informação desnecessária, galera. Desnecessária mesmo. A gente tem que conversar sobre essas coisas, sério. Mas o que nós não conseguimos ficar sabendo. Você lembra? O cara ia comer, cara, vai jogar eu fucho, o campo que eu já tenho. Porra. Não dá, velho, não dá. Tá, a parada é o seguinte. Eu tava querendo dar uma verificada em outra favela aí que a gente não foi ainda, tá ligado? Favela lá da Rocinha. Ih, que que é esses cabelos? Se esse cabelo de pirulito vier comprar mais um, eu vou estourar ele. Tu é burro, Leão Arrombado? Uau, uau, uau. Ah, a mula, né? Só queria te ofender só. Só queria só isso. De graça, gente. Se a gente for de instalador de internet, nós morres? Será? cara aí cê deu a cala hein bora instalador de internet agora você vai ter a vestimenta a gente procurou uma porra tinha que ter um ano com escada eu vou como eu vou como gerente por tipo assim vocês eu vou tá diferente com a roupa diferente tá ligado não é querendo ser chato mas quem que vai acreditar ser desse tamanho gerente você tem um ponto né você é o menor aprendiz você é o menor é isso menor aprendiz aí quem vai ser o trouxa que vai gaguejar lá na frente eu vou eu vou eu acho que o Zé desenrolado Zé vai desenrolar eu gostei do Zé como frente o Zé é bom de frente a última vez eu tomei sua comida de rabo e não recebi o dinheiro do Zé não acho que tu tem que ir de frente Zé tu fala que você é o gerente é que você tem cara de gerente tá ligado Zé tô ligado você tem cara eu sou sim então vai então bota lá roupa de instalador de gatunete olha aí olha a cara que ele tem bota de novo a máscara bem cara dele tem bota a máscara bota a máscara de novo rapirão que pariu velho vou ali atrás um monte de soza de Manoel Gomes do caralho velho é isso bora Ué eu tô contando que tem uma mais aí não não vai ficar mas não tinha oito caralho é o encantado chegou depois o encantado chegou depois meu amigo eu vou de moto assim mas vocês trouxeram os cabos suficiente né porque eu falei que ali é grande tá tudo aí foi doido de fibra tá é dois de fibra 06 dois de fibra 05 é por aí isso vai dar merda pra caralho velho tá vendo que aquela moto passou se esse cara cara pega do poste ali de baixo caralho carro não sobe porra que é isso o carro não me tiro do carro pega embalo o carro não quer subir velho pera aí vai e vai vai retração traseira vai vai que só vai rio aí vai 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 ai ó dá para instalar nesse poste aqui ó é mas calma tem que cadê é os cara porra que está escrito na frente não entre então ou fica parado aqui tá Ah, o... Ah, ele tá mandando seguir lá. Vai lá, vai lá, vai. Isso vai dar merda pra caralho, velho. Ninguém vai recordar quase nada. O cara já caiu de moto ali, velho. Tá levando nós pra matar. Tá com medo? Gente, eu chato que é só um, vai ter uma troca. Você poderia virar o tchete pra mim para conversar pelo menos? Não, 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 não. É manutenção, mano. É manutenção, mano. Manutenção, mano. A gente vai conversar direito. Sim, sim, sim. Quero que todo mundo entre no carro nessa porra. Tu vai ficar ruim pra fora só pra conversar comigo. Ah, pode crer, tem gente. Não tá me sentindo bem com esse número de pessoas. Ah, sim, tem gente, tem gente. O cara tá se sentindo ameaçado, porra. Eu vou entrar aqui, porra. Só temos uma repela. Descer, ser. Ué, mas decide, porra. Decide. Tem que decidir. Ele mandou entrar, porra. Ah, mas você mandou entrar no carro? O cara mandou descer, porra. Não, relaxa. Relaxa. Calma, amigo. Tá tranquilo, porra. Calma, irmão. Tá tranquilo, porra. Tá de boa aqui. Não tem maldade não, meu troto. Não é? Não é? Se tivesse com maldade, porra, a gente ia entrar assim, cara. Não sei. Vai que tá partindo aí. Ei, fala com o cara da arma lá. Sei quem tá ouvindo ele não, porra. Ele tá falando lá, mas... Ô, Jorginho. Ô, Jorginho. Jorginho, vem cá, Jorginho. Caralho, primeiro. É a comunidade que a gente vem aqui botar na nossa casa. Aí, Jorginho. Fala com ele aí, Jorginho. Que aí o negócio é diferente. Fala comigo, Jorginho. O que você quer, Jorginho? Então, a gente viemos aqui fazer manutenção na rede de internet. Fibra Oi. Tem como a gente fazer aí ou vocês vão ficar apontando fuzil pra cara dos trabalhadores? A gente já tá aqui pra fazer o nosso serviço, meu patrão. Entendi. Mas que internet é essa aí? Que operadora é essa aí? Internet Fibra Oi. Ah, eu não gosto da Oi, não. Não tem vivo, não. Nem claro. É oito com dois minutos. É, ouça. Aí só trabalha com ela, né? A gente trabalha com isso. Ah, entendi. Mas qual foi a finalidade? Quem que chamou vocês? Uai, uai, uai. Tem que agulhar. Para. Não, a gente tá passando, né? Nas comunidades. Amigo, é que assim, a gente só tá vindo fazer uma manutenção. Amigão, quem faz as perguntas aqui sou eu. Você só responde as perguntas que eu fizer, entendeu? Quem que mandou vocês verem aqui? Vocês não podem sair entrando nas comunidades sem ser chamados. Ah, estamos a seguir lá, vamos lá, vai, 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 vai. Alguém que tem que ter mandado você pra vir pra cá. Quem que foi que mandou você vir aqui? A gente só tá vindo fazer nosso trabalho. Passa primeiro os meninos vendendo, né? Com talãozinho lá e depois eles pedem. Ah, é o seguinte, as internets são instaladas em todas as comunidades, entendeu? A gente só tá fazendo nosso trabalho de tá fazendo a manutenção das redes aí. que tá com falhas, as internets estão falando só isso, patrão. Mas se você ficar com ignorância, pra mim tanto faz. Se vocês querem internet ou não, pra mim tanto faz, patrão. Papo reto. É isso. Ah, entendi. Tá vendo aqui no meu ombro? Aqui é um pomo correr. Ele sai e vier nas cartas com os pomos que eu preciso. Verdade, tá sabendo legal. Isso aí é um gato, amigão. Ah, mas aqui ele é o que eu quiser. Tá pra subir aqui, de boa. Tá pra subir toda a escada lá atrás. Tem um, dois, tem um cara da arma, três, quatro, cinco. Vamos pra outra então, gurizada. Lá na outra a gente já fez o trampo, vamos pra outra. Vamos lá. Tá de boa então, mano. Valeu aí, irmão. Era mais internet, mas tá de boa. Bora pra outra. É. Pode tirar todos os aparelhos que vocês tiverem aí na rede de vocês. Não, não. Temorou, temorou. Deixa nós entrar pra fazer o trampo. Tira como, irmão? Tá de boa, tá de boa. Meu, os cara tem tudo pra desenrolar com a gente, o bagulho, e perde a oportunidade, tá ligado? Não tem como entender, mano. Pô, capaz de saber quem entrar aqui já vai meter baus nos desarrombados. Só pra não perder a coisa de mauzão, tá ligado? Vou falar. Eu me segurei ali. É foda, velho. Eu já segui, velho. Os caras não querem internet na comunidade. Cara, eu me segurei muito pra mandar ele tomar. Tá virado atrás aí, não? É, só querendo ver pra onde a gente vai. Vamos pra outra comunidade. Tá de boa, tá de boa. Opa! Ai, de certo foi ele que abriu o portão pra nós. Acho que foi ele que abriu o portão. Boa, caralho. Oi, moço. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, amigo. Tranquilo? Tudo bem, meu troto? Como você tá na comunidade, tá bemzão mesmo? Ué. Deixa eu falar pra tu como que tá a internet aí. Tá falhando. A gente recebeu um protocolo aí. Eu vou falar o protocolo. Ver se alguém tá com ele aí, por gentileza, doutor. Porque ligaram pra gente. Segundo o nosso site aqui, ele tá mostrando que tem uma operação em aberto aqui dentro, moço. A gente precisa concluir. Tá ouvindo? É que não dá pra ouvir o que ele fala. Tá falando muito baixo. É, rapaziada. O morador falou que vai ser paga mês que vem isso daí. Por isso que tá meio ruim, tá ligado? O bagulho. Então é porque... Mas só que foi aberto uma coisa aqui no nosso sistema. Pedido, pedido. É. E tá falando que a gente precisa consertar a fibra óptica aqui da comunidade. Não, não, mano. Ninho falou aqui que tá com... Que foi ele que solicitou. Não. Mas só ele. Ele falou que tá ruim, pedido. Foi pago, tá ligado? Vai pagar mês que vem. Ah. Ele sabe que é cobrado 5% de juros a cada dia após o vencimento, né? Sim. E a gente pode mandar o nome dele pra SPC e pro Serasa. Tem dinheiro e traz a conta? Ué, vai esperar o mês de mês? Ah, eu tô com a maquininha do Faça Pássio aqui. Se você quiser, a gente já passa o cartão de carro. Aí é foda. Não tem débito que daí é entrar no automático. Geralmente quem tem dinheiro faz assim. PIX. Carnê. Ô Joaquim, eu tô vendo aqui ó. Ele tá devendo mais de 50 mil reais. A internet é essa, mano. Já cobrando os juros de hoje mais 5%. Eu acho que os caras deixam mais aqui e tá bom. É isso, é isso, é isso. Caralho. É, eu acho que os caras tá ligando mais para a hora. É pra nós ir embora, hein, mano? Não entendi. Não, fica só, pessoal. Só pra estacionar o carro. Ah, tá. Tá ligado? Entendi. Pode crer, mano. Tô com o protocolo na mão, é um dois 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 seis zero seis nove 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 Isso aqui é outra coisa que eu boto na boca de manhã. Toma aí, toma aí. Sim, sim, sim. Pode, pode, pode. Pode, pode. Vai todo mundo lá na parede pra organizar. Sim, 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 sim. Isso é baculejo? O que é isso? É baculejo? Baculejo é foda. Cara, retiraram o menor da fila aqui, cara. É, retirou o menor da fila aqui, porra. Ai... O que é isso? Eu nunca sei revistada, não. Leva mal aí, não, chefe. Mano, eu vistei ele. Desculpa, doutor. É que quando encosta, entendeu? Desculpa, é automático. Desculpa, doutor. Ah, vai. E ela aqui, cara. Vai. Vai, vai me revistando. Vai. Tá retirando a situação de bens hoje, o Volvo pode passar pela segurança. Tranquilo, doutor. Oh, revista aqui, doutor. Caralho, o outro leva até leite nas costas, irmãozinho. Que isso? Ah, e ele? O que é que... No final das plantas, eu não revistou. Só forcar o seu. Tiro, tiro, tiro. Que isso, doutor? Oxê, tira o porquê. Vem. Que isso? Vem pra cá, amor. Vai, menor. Vai. Oxê. Vai, menor. Foi demitido, Zé? Da onde? Tá trabalhando aí, pô? Foi demitido? Ah, é bitch, né? Eita, caralho. Cuidado, arrumado. Às vezes a vida dá uma rasteira na gente. Caralho. Que vida ingrata. Ô, carona, 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 parceiro. Aí, pede carona aí, ó. Dá uma carona aí, carai. Leva ele no colo aí, carai. Leva no colo. Não tá no colinho. O que aconteceu, amor? Você tava no hospital? Eu não sei. Os moleques falaram que a gente tava instalando internet. Daí eu falei pra eles que então, de certo, a gente tomou choque. Porque tava todo mundo num beco ali, atirado, trocando nada. Entendi. E eu acho que ainda a gente foi assaltado. Caralho, os cara levou nós pro hospital e foi assaltado ainda? Eu não tenho nada nos meus bolsos. Eu não tenho nada nos meus bolsos, tio. Acho que roubaram nós. Caralho. Tu tá bem, vida? Tu também foi eletrocutado? Ah, tô bem, tô bem. Mas tu também tomou choque? Tomei choque. Todo mundo tomou descarga, caralho. Que chocão. Sim. Tô chocado. É. O pessoal vai ficar chocado também a partir de hoje. Por isso que eu não vou sair mais aqui de casa. Porque olha... É. Muito perigosinho de janeiro. É choque? É tiro? É faca? É tudo? Eles vão ficar muito chocados a partir da manhã também. Deixa aí, deixa aí. Desce aí. Caralho. 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 Puxa pro lado, cara. Vai resolvendo os problemas administrativos aí da comunidade. Não, não, não. Quero que chegaram no local lá, tio. Minha casa. Isso tudo para não me carregar, que desgraçado. Ô, Zé, você vai quebrar meu carro, Zé. Ué, ué, você tá tentando... Ué, ué, ué. Que porra, que porra. Que isso? O Zé não sabe dirigir carro, não, essa porra. O Zé não sabe dirigir carro, não, essa porra. Tá explicado que ele não tem carteira. Meu amigo. O Zé, eu tô meio pra frente, né? Eu vou dar entrada na minha CNH, galera. Vai com calma. Não, Zé. Não faz isso, não. Ué, ué. Acelera esse carro, porra. E eu não tô acelerando não, porra. Tá freando, porra. Deixa o carro reto, carai. O carro não pica, o carro tá puxando de lado, cara. Olha isso. A gente vai arrombado, velho. A gente vai igual a Beyblade. Você não quer guardar esse carro numa garagem aqui, não? Não, ué, eu quero chegar em casa, vai. E essa roupa aí? Que porra de roupa é essa aí na frente? Também tô vendo. Essa construção aí, que que é isso? Vocês entenderam o que é isso, galera. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu acho que você tem serviço boa não. Caralho. Vai lá. Que porra. Que porra. Que porra. Que porra. Anda com esse carro, Zé. Vai arrombado. Caralho. Vai dirigindo que eu vou de a pé. Bicho ruim do caralho no P1, velho. grande. Tchau.